Mundo Pet, Oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Hoje nós vamos falar sobre maus tratos e cada dia que passa o número de maus tratos aumenta mais. O segundo órgão que inspeciona os maus tratos, eles notificam que cães, gatos e cavalos são os animais que mais sofrem maus tratos. E dentro dessas crueldades causadas com esses animais, são vítimas, na verdade, de abandonos, espancamentos, ficam amarrados em correntes, são atropelados, tudo isso e muitas outras coisas são realmente maus tratos. Bom, então hoje falando em maus tratos, eu estou aqui com a doutora Janaína Magalhães, ela vai explicar para a gente um pouco mais sobre a lei em relação ao maus tratos. Obrigada por participar com a gente aqui. A gente queria saber assim, falando em maus tratos, se eu encontrar uma pessoa agredindo um animal na rua, o que eu tenho que fazer? Intervir, chamar que órgão, como que funciona? Maus tratos está na lei, né? É passível de crime, de detenção, desculpa, né? É crime, é passível de detenção. Existe inclusive hoje, com a alteração recente da lei, de pena pecuniária, né? Eu, Janaína, eu vou intervir, com certeza. Não, não vou deixar passar, não vou... Já é automático, todo mundo vê, já quer... Não, com certeza. Coração não deixa e a razão muito menos. Mas nós devemos chamar a polícia também. E num caso que, ah, eu estou passando em frente de uma casa e aí tem lá um cachorro amarrado e sem água, com o ambiente inapropriado, eu tenho que também invadir essa casa? Eu posso invadir? Na verdade, eu perguntei, eu posso invadir essa casa? É, eu particularmente não aconselharia. Apesar dele estar em situação de maus tratos, o que seria correto fazer? Chamar a polícia. Se você achar que vai correr o risco da polícia não tomar atitude, não comparecer, fotografa, fotografa endereço, fotografa a situação que o animal se encontra. Nós, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma delegacia protetora do direito dos animais. E aí, como que faz? É tudo online. Online. Ela chama DEPA. Você pode entrar, fazer a denúncia, você tem que colocar o maior número de dados, de informação possível. Por isso que eu falei, tira foto do local, tira foto do animal, tira foto do endereço. Se for possível, você fazer o registro da data, que a gente costuma fazer muito registro de data. Ah, eu estou com o jornal, a data do jornal do dia, tira foto junto. Manda, eles têm 10 dias para fazer essa apuração. E, feita essa apuração, eles vão mandar para a delegacia mais próxima. Então, pode cair para a delegacia do meio ambiente, pode cair para a delegacia civil, normal. O que estiver mais próximo daquela área. Que possa socorrer a situação, vai lá. Que vai fazer a apuração. E nós tivemos dados que o ano passado foram 8 mil, aproximadamente, 8.400 denúncias de maus-tratos animais. Sim, está ficando crescendo, cada dia mais. Infelizmente. É uma informação extremamente importante, viu? E desses 8.400, aproximadamente, só 118 foram descartadas. E aí, o que a lei determina para essas pessoas que fizeram o maus-tratos, que judiaram os animais, abandonaram e tudo mais? Hoje nós temos, que se discute muito, a grande mudança, né? Foi que aumentou a pena. Porque antes, anteriormente, a mudança, se determinava de 3 meses a, no máximo, um ano de detenção. O que não significa prisão. Pode ser restritiva, de direito ou de liberdade, mas a detenção, ela nunca começa com prisão. Então, se alguém falar assim, ah, não, ele vai preso. Não necessariamente. Vai ter que passar por um processo, toda uma investigação, um processo penal, para ver qual será a condenação. Bom, então é isso, Jana. Muito obrigada por participar com a gente, passar essas informações. Quando deparamos com um caso de maus-tratos, devemos sempre analisar o estado físico do animal, envolvendo alimentação, higiene, saúde. Também devemos analisar os critérios comportamentais e emocionais. Provavelmente, o animal vai estar sempre muito assustado e traumatizado, com reação de medo mesmo. E assim, tudo deve ser acompanhado com um veterinário, por questão de saúde, para verificar olhos, membros, orelha, parte óssea, tórax, cabeça. Então, agora a gente vai mostrar um caso de resgate. Eu estou aqui com a Nátaly, mãe da princesa, que está aqui no pé da gente, roendo o osso. E como que foi, Nátaly? Você encontrou a princesa onde? Quais as condições? O que tinha acontecido? Conta pra gente. Então, a princesa, ela foi atropelada num bairro de Rio Preto e ficou jogada na rua atropelada. Uma pessoa resgatou ela, né? Ela teve apoio de uma protetora de animais. E aí, com isso, ela ficou num lar de passagem. Só que aí, ela precisava de um lar onde ela recebesse mais atenção, mais cuidados. Foi então que eu decidi trazê-la pra cá. Sim. E aí, quando ela chegou, como que ela estava? Ela estava machucada? É, quando ela chegou, ela estava com as patinhas no osso de arrastar. Estava anêmica, com diarreia e muito magra, né? Desnutrida. Sim. É, quando ela chegou, foi muito complicado, né? As nossas rotinas mudaram bastante, né? Quando ela chegou, a gente não sabia muito bem como lidar com a situação. Como lidar com a situação. Com a situação. E nós fomos adaptando e até hoje nós estamos... Aprendendo cada dia mais com ela. Aprendendo com ela cada dia mais. Hoje, hoje ela já faz parte da nossa família, né? Da família. Conta pra gente como que é ter um cãozinho resgatado em casa. É, muita gente pergunta pra gente se compensou ter adotado a princesa, né? E a gente sempre fala que depende do que você... Significa pra você compensar, né? Sim. Pra gente, como compensa de dinheiro, tempo, né? Gasto não compensa. É, que gasto tem de monte, né? É. O amor, o carinho, a retribuição de poder ver ela se alimentando, ela andando. Quando a gente chega... Ganhando peso, alegre, olha lá. Ela receber a gente é um sentimento que não tem explicação. Eu acho que essa é a recompensa que ela dá pra gente. Não há preço que pague, né? Não. Nátaly, muito obrigada. Parabéns pela atitude em adotar a princesa. Eu tenho certeza que ela deve ser muito grata a todos vocês aqui, viu? Gente, faça igual a Nátaly. Adotem, porque todos os dias na rua tem muitos animais precisando de você aí do outro lado. E como eu disse, maus-tratos não é só agressão. Pode ser cachorro que tá preso numa corrente, ambiente inapropriado. Tudo isso é maus-tratos. Denuncie, a gente vai deixar aqui, ó, de novo o site que nós conversamos com a doutora Janaína. Denuncie, entre no site, ligue pra polícia. E se você não gosta de cachorro, não gosta de animais, não pegue. Ninguém é forçado a pegar. E denuncie o vizinho, denuncie todo mundo. Tem muitos animais precisando de você. Estimule a adoção, incentive o parente, o primo, todo mundo adotar e adote. Porque vocês vão ter um amor recompensado gigante, tenho certeza. Nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador Époor. Mundo Pet Époor. Toga por